Esse suco é rico em vitamina C, ajuda a eliminar gordura e perder peso e outra coisa que tira e reduz a sensação de fome. Vamos usar aqui um limão. Aqui tem o espremedor de limão, vou espremer aqui. Aqui tem o espremer aqui. Aqui eu tenho duas folhas de couve, já está lavadinha. Vou cortar aqui em pedaços. Aqui no edificador estou colocando quatro pedras de gelo, o soco do limão. A couve. E 400 ml de água gelada. Vamos bater bem. Aqui eu vou coar esse suco. Aqui eu vou coar esse suco. É maravilhoso esse suco, gente. Não deixa de fazer, que é muito bom para a nossa saúde. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. E me siga no Facebook e no Instagram. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixa seu like.